Fala pessoal, boa tarde Pessoal, acabei de sair do açude aqui Botei 60 metros de rede Daquela cerca Pra esse junco aqui Bem na final do açude mesmo Aqui eu não botei que é alecrim Quando pegou na frente do alecrim ali Aí eu armei 60 metros, uma malha útil Uma lagoa aqui, muita traíra tem A gente fez coisa de arrastão nela esses dias Peguei um 18, tá aí só da bruta E vamos ver na rede, né 60 metros de rede Lá no fundo tem uns pescadores pescando Lá é a parte mais funda Mas vamos mexer na rede não A rede tá aqui, um rasinho bem escondido Então a gente volta de manhãzinha Pra gente retirar ela Vem mais um caçamba aí Pra gente puxar ele e ver se vai ter alguma coisa Vamos lá, até amanhã Então é isso aí, estamos chegando agora de manhã, né Vamos tirar a rede que eu botei ontem 6 horas que pegou o solzinho já quente E vamos virar a piscinada aqui Mais na soma um pouco, né Vamos lá Essa aqui é a barragem que nós gostamos de pegar Nessa casa, tem uma saída de rastão Então aproveitou ontem a tarde Vou ter uma amaiadeira aí Pra ver se maia alguma coisa, não é isso? É isso aí, pessoal A rede ficou de ontem, passou a noite Eu falei Não sei, vai ter alguma, né É, ontem a tarde Agora eu só tô cedo, né Só cedo aqui A água não mata que nem mais Secou tudo já Já tá secando Deixa, baixou a barragem aqui, viu Aqui não é que tá muito quente, viu Tá Se ela baixar mais um pouquinho Esse alecrim aí você acaba, né Esse alecrim já morre no seco, né A rede já tá ali, ó Ele tá lá Esse vai ter o peixe Ah, tudo seco aí Agora ficou de repente, viu Seco não, tá secando, né Verão, né Eita, mas o botão tá quieto, viu Baixou nenhuma Não Ih, rapaz Quem sabe se tem algum aí Se trabalha ali, vai lá É, aqui é o local desse aí, né Na frente do mato Vamos entrar aqui Mas tá quieto, viu Deixa até o soco aqui Não vai dar pra encher não, parece Mas não Não Tu já são chuteiros, velho, não Não, vou descansar Não, é bom chuteiro, velho Um caçado, uma bota Quer passar aqui na beira desse mal Se espontar alguma coisa pra ele Aqui? Assim, na beira do Do alecrim Será que nós conseguem? E nós vêm lá pra cá, né É, que ela tá amarrada lá na feira Pronto Então vamos pegar aqui mesmo Olha só Ele tá acuna agora Não sei se tem alguma aí Nesse alecrim Escondido e corno, né É Olha o bicho que deu uma pancada, tá vendo? Aonde? De um alecrim lá Pode ser assim, ele é catando o camarão, né É Isso aí tá rasinho, viz Olha, se esconde ela no canto desse aí, viz Ah, aqui é catando esse Mano, camarão, né Camarão já era, não sabe não Camarão todo nesse Esse aqui nós jogávamos em linhada, não era? É Tá entupido Vamos começar a apertar ele e ver se Na onde? Peixinho aqui morto, a traíra Dando a bucanhada nela Olha A traíra caçando, né Não tem jeito não, tem malhado isso Tem jeito não Outro morto É, saída Caçando a noite, ó Consigo pegar só a pontinha do rabo, arrancou Deu uma Um catacavado Pera aí, para a gente buscar depois É As capas marrem As capas não, as capas é empurrada É agressiva, quando pega É, quando pega, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá desconfiado que não Vamos ver Aqui Aqui tem a traíra por curta, né Tem A gente procurou o canto mais raso, perto do mato Dava mais resultado, mas Aparentemente, né Agora, essa cabeça aí Tá naquele arame, lá Amarrado Ela afundou, aí, tá vendo Pode ter algum nessa cabeça aí Agora, aqui é mais um cagado Pega Ó, bateu um negócio aí, enrolou Tá vendo Foi e foi embora Foi e foi embora Foi e foi embora o pescado do passado na pimenta É que ela enrolou a rede aí Na mão aí É, se fosse pescador A gente poderia ter viajado, né Agora, bateu Ela enrolou aí Esse é a traíra Esse é a traíra, rasgou a rede Rasgou a rede, ó Aí Foi mais sabido do que nós, foi? Foi Foi o estrago migrando, não foi? Olha, o buraco Cadê? Cadê um negócio pequeno, não Foi passarinho d'água Ah, pode ter sido mesmo marré com essas coisas, né Margulhando ou qualquer coisa, né Não Mas tem um escanto aí, tá vendo Ó Pegou Algum peixe, vai ser ele Agora Tem mais, até duas Olha a legona daquela Uma ali, baixo Agora, não sei Baixo, eu subi de novo Não vou morrer Agora, pessoal Por causa do sol Tem que ser de ré, né É, o sol tá bem forte Nascendo agora, né Olha, se tiver nesse meio aqui, agora Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, não A rede baixa Ué? Dos matas Dos matas Quero dizer que é Ela não olha em cima Caralho? É É Essa cara, ele tá devagar De uma ladeira, viu Acho que tem que beber uma boa Muito carrapeiro, né Esse daqui tá todo espantado No meio Tem uma traga pra pescar Mas nem o inverno Só o sol tão cheio Pesco macho, né Só o aliquim mesmo Tendendo ali embaixo, né Só o aliquim Acaba o que tá pescando aqui Começa aqui o óleo no chinã hoje Chinã? É com vocês O negócio desse Tem que tentar com o maia 1, hein Era peixe não, meu É Tudo negocinho na geladeira Hoje é no curo, né É Passou um peixe aqui de noite Foi uma viagem perdida, não foi? Foi Vai fazer o que? Faz parte das cascarias, né Faz parte, né Não achamos de boa não Esse pescador Mas Fazer o que? O cara vem mesmo olhar Se tem umas quatro enganchadas Mas o que? Ela vem na zero, viu Zero a zero na rede Zero a zero Se Nilton pescar aí Não der do olho Essa foi perdida Foi perdida, foi Enrolar, botar no saco Fazer viagem, né Isso? É E aqui tem muito traíro Que nós pegamos aqui 16, que fazemos a maia passada Foi Lá no paredão, não foi? Lá na caixa Do açude Um desses cantos mais rasos É que tem traíro, né É E não conseguiu ir no maior, né Um monte de cerca aí dentro da água Vocês ficam em todo canto Cheio de água no mato ainda, né Tem muito ponderijo Essa barragem aqui É água no junco ainda aqui tem Mas tá bom demais, né Fazer o que, né Não pode dizer que tá ruim, não Não, pode dizer que tá bom Você acaba de estar com o vídeo de saúde, né Pra que coisa melhor? Com certeza Passarinho também No cavalo de pau Esses bichos aí que deixaram nessa rede Onde estão ali, ó Um buraco daquele tamanho Isso aí como camarão, come? Ah, come, tudo Camarão, piabinha, né Então a pescarinha tá encerrada, né Vamos botando hoje com o saco seco Mas faz parte das pescarinhas, não faz? Quem sabe na próxima a gente acerta, né Agora quando nós vem aqui A Deus queira que a tropa quiser vir Nós vem com o rastro novo Ver se nós pegamos uma fechadinha Porque na rede de maia aqui Tá, foi perdido, né Então eu vou ficando por aqui Com esse vídeo aí, pessoal E até amanhã Se Deus quiser com o próximo vídeo aí Valeu? Valeu, pessoal Tchau, tchau